O Brasil tem hoje mais de um milhão de pescadores profissionais cadastrados no Ministério da Pesca. Para dar maior garantia a esses trabalhadores e evitar fraudes como, por exemplo, no recebimento do seguro defeso, o Ministério está recadastrando todos eles e trocando as antigas carteiras plastificadas por um cartão permanente. E para dar maior comodidade a esses pescadores, para que eles não precisem se deslocar a longas distâncias até uma superintendência, um acordo foi assinado hoje entre o Ministério e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Acoviários. A ideia é que esses pescadores possam se recadastrar e resolver qualquer questão sobre pesca nos sindicatos locais. De Brasília, Cleide Lopes. Legenda Adriana Zanotto